Olha, às vezes nós passamos por momentos de provação, às vezes, o inimigo vem com bandejas, nos oferecendo algo, mas nós temos que fazer de olho em olho. Nós não perdemos, nós não trocamos, não negociamos aquilo que o Senhor te deu. Segura a filha do Senhor te deu. Não troca, não enfrenta, não negocia o dono do Senhor te deu. Porque o Senhor te deu. Aleluia, é assim ó. Ele acaba em mim. Hoje estou a tentar te dizer. Eu não perco, não quero nem meu Deus. Eu não perco, não quero nem meu Deus. Eu não perco, não quero nem meu Deus. Um monte de sorte com vocês. Eu não perco, não quero nem meu Deus. Com minha cabeça eu te pergunto Desportar de mão, tudo que eu te gostei Passei noites em quadro de desaceler Meus irmãos que me deram, só porque eu sonhei Fui chorar entre as ruas que eu vou pegar Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar As frutas que eu todas me até doerci Fui chamada de adulto, ela vai dar mais por si É que eu sempre se esperava, eu te aprovar Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar Eu te amo, eu te amo Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar Reagrava minha vida, tudo que eu vou levar Falece, baby, o seu tempo E na parte, a minha vida, o meu amor A morte, me prendi E no volta E no volta E na parte, a minha vida, o meu amor A morte, me prendi E no volta 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 Hoje é da velha, o meu amor A morte, a minha vida, o meu amor A morte, a minha vida, o meu amor A morte, me prendi E na parte, a minha vida, o meu amor A orgulha